olá pessoal viajar me dá tudo hoje estou aqui no walmart para mostrar mais uma sessão pra vocês vocês têm me pedido muito aí no canal se você gosta de trabalhos manuais esse vídeo é pra você vamos lá vamos conhecer essa sessão ver tudo que tem de legal aqui pra pintura pra scrapbook pra bijuterias vamos ver tudo tudo desse setor mas antes não se esqueça em se inscreva no canal galerinha pra que se inscrever no canal gente pra receber novidades toda semana direta aqui de ornando se você vai viver já pra cá então você não quer se programar a então você tem que assistir os vídeos do viajar mudar tudo porque aqui você vai ter tudo sobre preço de roupas artesanato é eletrônicos brinquedos e tudo demais que vai fazer sua viagem super legal e super econômica que é o mais importante não é não a e não se esqueça se inscreva e ative o sininho para poder ser notificado e receber as novidades toda semana vamos lá artesanato no viajar muda tudo vamos lá pessoal vamos ver tudo que tem de bacana aqui pra você fazer artesanato você que trabalha com scrapbook né vamos ver o que tem aqui pintura né é muita coisa gente o setor é imenso tem mais acho que são três corredores desse eu vou dar uma passada eu não entendo muito pessoal porque eu não eu não faço nada dessas coisas gostaria muito de saber fazer mas eu vou passar e vou mostrar pra vocês com muito carinho vocês vão dando uma olhadinha se tem alguma coisa que vocês usam tá daí quando vocês vierem pra cá seja vão saber o preço tá bom então eu quero ver agora as meninas que pediram tanto aí no meu canal pra tá fazendo um vídeo aqui é de de artesanato é pra tá comentando aí tá conto com a ajuda de vocês comentem olha só tem essas agulhas aqui nem sei pra que serve essas agulhas é comentem bastante falem pra gente pra que que serve se é bom se não é se tá caro se não tá eu acho que essas agulhas para fazer isso aqui acho lindos bordadinho aqui fazem fralda tem uma amiga aí no brasil que faz aqui em fralda é olha isso mesmo a lei ó já vem até com esse negócio aqui o suporte você colocar o tecido tá vendo ó baratinho gente 468 olha a quantidade que tem aqui olha olha isso tá vendo tá vendo eles fazem pra enxoval de bebê né eu acho lindo um guardanapo também já vi tudo tudo assim ó 434 aí aqui embaixo eles vendem linhas tá vendo não sei quanto custa aí no brasil não gente olha aí aqui tá 43 centis vem instantinho aqui ó não sei também pra quanto quanto que dá porque como eu não trabalho com isso né mas olha aí tem várias cores tá vendo olha aí olha a variedade de cores que vocês vão encontrar aqui tem que fazer o cálculo né e ver quanto está custando aí no brasil pra ver se compensa vocês levarem daqui olha que legal que eu achei interessante nós tão bonitos aqui gente o que é tanto saber fazer essas coisas olha vem já o pedaço de madeira e já nesse formato tá vendo aí acho que você vai passando a linha olha que lindo que fica como é que chama isso daqui gente eu não sei já vem o kit achei bem interessante tá tem assim ó tem assim olha esse que lindo fala pra mim se não é bonito tá vendo já vem prontinho só pra você passar a linha por 12 e 93 achei bem bacana isso aqui tá ó eles vendem muito esse kit eles gostam muito pessoal até nas festinhas de aniversário de criança tudo que eles fazem é coisa manual não contrata aquelas menina que fica brincando pulando pula pula não é tudo trabalho em artesanal eu acho muito legal ó olha pra você fazer isso aqui a minha filha adolescente adora isso em cada uma linda né tá vendo ó por 8 e 44 esse aqui já vem tudo prontinho só pra você montar também tem assim vários diferentes assim olha esse aqui que bonito já com a cor aí vem com a armação com a linha e ainda vem com o negocinho de instrução a ensinando a pessoa fazer isso que eu acho mais legal tá vendo só basta você querer né ter tempo olha aí o pacotinho tem 3 e 97 em tudo isso aqui de linha bastante né tem várias cores aqui tá vendo olha que legal esse aqui pra você guardar a sua linha também 12 e 47 a jovem até com a linha gente olha a quantidade olha já vem depois quando acabar só você guardar ainda usa pra guardar as linhas por 12 e 47 olha lá barato né eu achei aí é que vende os rolos tá vendo olha a quantidade não sei pra que que serve cada um desse gente que eu acho que cada um tem uma serventia né que tá falando coroche linha pra crochê e essa aqui olha que diferente essa linha aqui olha olha que diferente que que faz com isso aqui quem sabe fala aí achei linda tem várias cores só por 398 aí tem assim tem as mais grossas ó olha que legal esse aqui a agulha 5 97 vem 5 agulha ó pra você tá fazendo seu o seu trabalho manual tá vendo ó o tipo de agulha olha aí fazer o cachecol legal né tem várias gente olha isso aqui pra menorzinha 5 97 aqui é pra crochê não é é aí o crochê minha vozinha tentou me ensinar isso gente quando eu era mais novinha minha avó eu ia na casa dela ela fazia crochê tô tô voltando a minha infância que lembrando e ela me ensinava a fazer aquelas carreirinha nem sei como que é o nome é uma correntinha e mas não foi pra frente gente não foi olha a quantidade tá vendo tá dando pra ver bem tô tentando filmar pra vocês o mais mais devagar possível olha esse daqui não sei como usa isso não a dezenove 97 mas é deve ser uma armação para fazer isso aqui mais fácil olha ali quem trabalha com isso vai entender né ó olha lá quanta coisa bacana que tem aqui gente vai dando uma olhada ó e aqui também gente tem umas agulhas enorme aqui ó o tamanho dessa agulha aqui não sei pra que você vale o tamanho disso aqui por 2 e 97 isso aqui pode levar a gente não ocupa espaço na mala né tem uma infinidade aqui de tipo de agulha ó entendeu vende até essas telinhas aqui ó olha aí olha a quantidade e olha o preço aí vocês já vão saber mas aqui gente parece um martelo um prego quer dizer olha isso olha que gracinha você que vem a bolsinha olha a quantidade gente ó então se você vem pra cá né pra orlando já sabe que vai encontrar tudo isso aqui você gosta se você gosta de trabalhar com isso tá aí olha a quantidade de linha que vocês vão encontrar olha a gente olha é um corredor a gente tem de tudo quanto é tipo vocês imaginarem o duro é levar né porque tem coisa aqui que ocupa muito espaço na mala olha essa daqui ocupa muito espaço mas tem umas que não ocupa olha que gracinha essa daqui já vem colorida a gente tem muita coisa aqui aí nessa outra nessa outra parte aqui que eu achei legal que ver vou mostrar pra vocês eles vendem aqui tipo álbum de fotografia está vendo vários olha a quantidade de álbum e aí acho que a pessoa pode trabalhar né fazer coisas scrapbook dentro desse álbum olha a quantidade super diferente ó olha esse aqui que lindo gente é muita coisa olha olha as vezes nem nem precisa né tá aqui ó fazer nada dentro aí aqui mas eu acho que dá pra mexer sim porque eles colocam essas coisinhas aqui pra você colocar na foto ó tá vendo acho que cola foto na frente ó ó que diferente bem diferente né deixa eu ver que mais que tem olha o tanto de fita olha o tanto de fita aí tem é que isso aqui tem cola tudo quanto é tipo vocês imaginarem olha esse aqui isso aqui é pra recortar o papel não é gente se não me engano né não sei mas eu acho que é pra sair desse jeito aqui ou é pra biscuit ai meu deus acho que é pra papel tá ali ó vendo olha aí são cortadores né eu realmente gente não entendo disso mais ou menos eu vejo o pessoal olha aí mostrando tem vários tipos de tesoura que saiu o corte olha lá que é isso aí ó esse aqui eu não sei pra que que serve não furador olha o tanto de papel para quem gosta de trabalhar com fazer caixa scrapbook olha que lindo esses papéis é um rolo por 12 e 88 tem de 18 aqui sem várias cores ó tá vendo tem tudo quanto é preço que vocês imaginaram com brilho 1488 se daqui ó tem uma régua que não sei pra que que essa régua 12 88 o tamanho dela e ela tem um é tipo um não sei gente que que isso não sei pra que que é pra cortar o papel ai gente tô perdidinha olha tanto de adesivo ó que pode colocar nas caixinhas né essas adesivo de pedrinhas são aquelas pedrinhas que grudam tá vendo por 97 ó 100 está vendo os pregador zinho essas coisas também tem aí no brasil né a gente tem que ver o que não tem aí se compensa você levar daqui né coisa eu acho que tem que levar coisinhas diferentes eu acho olha aqui essa máquina essa máquina que legal ó olha lá dá uma olhada vou mostrar o preço pra vocês ó depois vocês olham se tem essa marca e ver quanto que custa no brasil 19 97 tá vendo olha tanto de papel pra você usar olha aí 20 dólares olha olha tanto gente que vem o tamanho tudo quanto é cor olha aí aí minha cunhada faz cada coisa linda com esses papéis olha isso aqui gente olha 15 dólares olha isso ó tá vendo tem vários ó e aqui fala até a a a a espessura né dá uma olhada e ver se sabe nem 50 folhas aí tem menor olha aí olha aí a quantidade de papel ainda tem mais aqui ó aí aqui já é assim um dólar cada a folha ó tá vendo aí você vai escolher nas cores ou tem várias cores ó acho que são os que são mais diferentes né ó isso aqui é 10 dólares mas é um bloco olha aí olha a gente olha a quantidade dá uma olhada cada um mais lindo que o outro gente você trabalha com isso não deixa de passar aqui 5 dólares esse ó olha olha aí eles vão se apaixonar olha a quantidade gente por 5 dólares olha olha quantos olha que lindo é muito muito papel e acho que esse aqui é o preço não é da folha não tô achando que esse aqui é o bloquinho tá bem bacana mesmo fala pra mim se não é barato olha aí tanto de papel que vocês escolherem também tem a folha separada de 97 né um dólar e aí tem os bloquinhos de 5 dólares 10 dólares aqui são adesivos o que você pode comprar para colocar também olha a quantidade gente eles vão pirar tem as letrinha dos nomes tá vendo de tudo quanto é jeito ó olha isso aqui que diferente não é olha que legal esse aqui achei muito bacana 9 e 84 olha isso olha que você fazer as fotos tá vendo se fazer o trabalhado venha os papéis em os adesivos você escrever é um kit tá vendo e aqui 10 dólares cada álbum ó eu acho que é assim você compra o álbum deixa eu abrir e aí você vai trabalhando e vai fazer trabalho as folhas e coloca ali dentro será que é assim eu não sei gente você comenta aí no canal que tem muito álbum tudo aqui junto então acho que a pessoa é decorar esses álbuns entendeu eu acho vamos lá vamos ver que é mais legal que a gente encontra aqui nessa parte aqui ó tem algumas peças em isopor tá vendo mas é mais difícil pra levar né mas vou mostrar pra vocês engraçado que eu sou por daqui é diferente do isopor aí do brasil 3 e 47 achei super diferente olha como ele é olha se vende desse gente mas é eu acho diferente do que a gente tinha ele bem mais rígido ó vendo poroso bem diferente tão aí tem tudo quanto é preço que vocês imaginarem as bolinhas os pacotes ó tem maior tá vendo os quadradinhos por 2,97 ó acho bem bacana vocês virem aqui tá passa aqui se você gosta desse tipo de é de artesanato qualquer tipo que seja gente você vai encontrar coisa aqui no mart e o preço é bom né e às vezes vão encontrar coisinha diferente aí da cidade de vocês então eu acho que super recompensa se darem uma passada aqui uma coisa que eu acho bem legal que os adolescentes gostam é fazer essas camisetas pintadas tá vendo eles adoram aqui então tá aí ó eles vendem a camiseta né de uma cor só falei várias cores tá vendo e aí tem as canetinhas que eles podem desenhar nas camisetas olha olha aí bem os tubinhos também com tinta e já vem até mostrando lá ó tá vendo como é que faz os desenhos que legal olha aí a quantidade já vem a tinta para preparar a hora vem a frasquinha tem várias horas aqui de 18 tem assim o kit assim aí no brasil gente fala pra mim que eu nunca reparei ó vende só o tubinho já se a compra da cor que você quer tá vendo que legal em 97 12 97 se vem tudo isso ó ó legal né aí vende assim essas tintas isso aqui é tudo para ter sido ó eu acho nem que tá aqui na parte das camisetas olhem canetinha tinta tem até essa daqui ó pacotinho que é pra você colocar na água olhem já atingi tudo a 2 e 77 lá ó várias cores tá vendo aqui eles têm esclarei ó não sei quanto é aí mas aqui tá aí ó 497 vai passar no tecido tá vai ser prata esse aqui ó 1998 mas olha quantas cores ó 66 de cores diferentes ou você pode comprar separado você vai encontrar essas coisas aqui mas aí também tem no brasil não sei se é cara aí né dá uma olhada no preço faz as contas aí tá ó escolar zinha tudo tudo relacionado artesanato a eles vendem esses pedacinhos de papel que esse de papel de tecido parece uma um lenço ele já vem até com a costura ó tá vendo pra fazer bandana é bandana ó ó que legal quantidade que tem aqui ó quantidade de cores né bom bom para as meninas fazerem de líder de torcida apresentação na escola tudo que fez imaginarem olha que legal essa parte aqui pra criança não falei pra vocês que eles eles fazem muito isso eu admiro acho bem legal estimular essa coisa nas crianças ó 997 o kit tá vendo olha quanto o kit legal ó pra unha então às vezes no aniversário seu filho vai ganhar bastante coisa assim diferente nossa aí no brasil né minhas filhas quase não ganhava essas coisas mas aqui isso aqui ainda de unha mas eu via disso aqui lá pra vender ó de fazer essas pulseirinhas tal mas as crianças aí eu não via que gostava tanto como aqui acho que já está na cultura deles né olha a quantidade ó isso aqui então minha filha quando veio pra cá ama então no aniversário infantil eles montam uma mesa grande assim uma mesa uma coladinha na outra e coloca essas coisas abertas e as crianças com montando pulseirinha aí dão aquelas telas e as crianças com as tintas crianças pintam passa a festinha inteirinha fazendo isso gente vocês acredita eu achei eu achei ótimo isso eu fiz assim no aniversário da minha filha da amanda né que ela fez oito anos todas as crianças amaram e eu acho legal porque o que elas fazem ela já levam né já é a lembrancinha gasta bem menos do que a gente aí no brasil esse negócio de pula-pula de de pagar recreador entendeu olha esse aqui ó vem a boneca e vem as tintas para criança pintar ó que legal 12 e 97 mas a criança pinta que bacana que bacana olha aí a quantidade de coisa que tem outra coisa que eles gostam muito é fazer esse slime essa massinha que faz com cola entendeu então aqui tem uns kits que já vem pronto você não precisa fazer em casa vem a massa o negócio já com as tintas eles colorem entendeu tem muita coisa legal ó tudo pra criança uma parte só pra criança fala sério se não é legal olha aqui pra eles fazerem ó pulseirinha tá vendo olha a quantidade ó muita muita coisa né aí aqui tem as letrinhas olha que legal isso aqui é isso aqui é a gente ó 97 cento mas tem pouco né não tem todas as letras aqui não tá aí tem aqueles olhinhos tá vendo pra pôr nos bichinhos ó ver quanto que tá o preço aqui em relação aí no brasil passar aqui vocês olharem o preço ali embaixo ali embaixo tem aquelas folhas com é com glitter ó 97 100 está vendo as que tem purpurina outra tá de 33 de eva isso aqui é eva o pequenininho não vi vender no rolo do eva aqui não vi não achei esse tamanho aqui 33 e assim 77 tá aqui também vendem pedacinhos de filtro ali ó tudo cortado que já faz tudo cortadinho gente os tamanhinho tá vendo você corta seja corta não já vem cortar você leva um pedacinho que você quer da cor que você quer ó 23 cento olha a quantidade de cor de zebrinha olha essa que bonita levar mas diferente dessa né gente quem trabalha com isso né aí aqui tem ó 488 olha o tanto de olhinho todos os tamanhos desde o pequeno até o maior esses araminhos aqui ó seu pudim olha a quantidade de cor olha aí pedrinha só cola com glitter 97 gente olha que barato e olha isso aqui esse adesivo com pedra de pedra olha que lindo o tanto que vem por 2 e 84 tem desse modelo tem esse outro modelo aqui menorzinho olha que lindo super delicado para quem faz aqueles trabalhos nas caixinhas né achei lindo olha os potinhos de glitter olha 2 e 47 6 multiplica aí pelo dólar tá e depois vocês falam pra mim se está compensando ou não esse aqui é bem grande ó se pode por 6 e 47 grande mesmo aí tem assim mais fininho que vem várias ó olha lá a escola já com glitter ó que legal pequenininha 1 e 47 aí tem essas maiores aqui 3 e 97 olha que linda olha que linda todas as cores gente olha olha só outro corredor só com coisas de artesanato é uma loucura é uma loucura olha tanto de canetinha e ó jeito que vocês imaginarem vocês vão ver canetinha aqui tudo quanto é espessura tudo quanto é cor né acho que é para desenhar em tecido não sei porque que é ou dá uma olhada aí ó mostrando aqui pra vocês acho que essa daqui vem até ó vários várias gente muita fita muita fita de tudo quanto é tipo que você imaginar ó e e aqui a gente ó só que ela não é muito larga não só engana é grandona mas aqui não tem muito né tem uma variedade muito grande de fita aqui tá aí tem aqueles bastão de cola quente ó 5 e 97 24 ó não sei quanto tal preço aí esse aqui é para aquela maior aí tem essa que é a média aquela mais fininha não é média não é bem mais fininha aí tá vendo que tem umas outras ó por 7 e 97 aqui tem as pistolas essa é a menorzinha 2 e 67 essa é um pouquinho maior 4 e 27 tem as maiores ali ó 7 e 27 8 olha o tamanho dessa olha o tamanho gente enorme por quatro esse aqui eu tô achando super barato fala sério se não tá barato a comenta aí pra mim que eu tô achando olha que interessante isso daqui que a cola é a colinha quente o bastãozinho mas olha que tem a cabeça vou mostrar com glitter o colorido nunca tinha visto dessa aí não na minha cidade ó olha aí a própria cola já com glitter por três e quarenta e sete legal né super diferente o que mais de bacana aqui são vários tipos de cola não sei pra que essas colas não gente olha o tanto de cola será que é para tecido se souber já fala aí pra mim que eu tô precisando de uma cola para tecido eu nem sei qual que é a boa que tá falando tipo epóxi cola em cinco minutos para vinil para plástico e tecido aí gente achei ó 2 e 97 tá vendo olha aqui pra bijuteria ó 3 e 97 ela já sei porque tá pegando um brinco ali olhem quantidade de cola que vocês vão achar aqui não ficar louca aqui nesse setor se prepara quem gosta disso mas cola o tamanho desse tubo que grande ó por 2 e 97 está barato né olha olha a quantidade que de 2 e 94 olha que gracinha olha o glitter não sei não tenho noção quanto tá aí no brasil não mas aqui tem bastante várias cores venda ó rosa clarinha olha a quantidade gente bastante coisinha diferente né aí aqui ó muito pincel que pra que isso aqui pra cortar o que que eu não sei tá aí tá aí ó vou mostrar vocês devem saber parece que é uma coisa importante aí é que são pincéis olha tanto o tanto em 25 pincel aqui por 4 e 77 olha a quantidade de pincel olha aí o que é um rolinho tá vendo ó aí que são tintas além olha aí olha a quantidade gente vocês vão ficar doido ó por 50 centis está vendo tem tubinho menor tem tubinho maior assim por 2 e 50 acrílica ó dá uma lida aí pra ver se é dessa que vocês estão procurando e olha os pincéis que bonito gente parece que é bom olha 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 que linda que eles ali e aqui vem essas coisinhas aqui olha a quantidade tudo o kit ó pra vocês por 9 e 97 quanto kit pra vocês fazerem pinturas ó desenhos tá vendo olha aí está de 2 e 97 olha aí a quantidade ó que aquele vazado nem pra você desenhar olha aí a quantidade ó vem os maiores também 13 47 olha o tamanho desse cada um mais lindo que o outro aqui nessa outra parte eles vendem caixas tá vendo ó 9 97 aí vende assim acho legal esse aqui 97 97 olha que bonitinho já é o quadrinho ó aí você faz o que você quer que nele já vem certinho pra você pendurar onde bacana aí tem vários tamanhos tem menor zinho tem várias coisinhas diferente olha aquele ele já prontinho só pra você trabalhar que legal tem até de latão gente olha quanta coisa vem com a cordinha amarradinha ave quem sabe fazer essas coisas em vai se esbaldar aqui olhei 2 e 97 não sei pra que isso mas vocês vão saber tá aí ó 12 97 eu acho que isso aqui gente é pra você pintar na madeira ou isso aqui queima vai queimando eu não sei mas vocês vão saber com certeza achei legal por isso que eu tô mostrando ó aí tem as plaquinhas pretinho já prontinho ó por 1 e 97 olha quanta coisa as letrinhas vendo bastãozinho de tinta acrílica por 1 e 97 várias cores e ali já tem as telas só em cima por 7 97 ó pra pintar aí tem várias telas ó de 12 vai dependendo do tamanho também 13 ela o tamanho maior ó 14 e 97 esse aqui é enorme e aqui embaixo eles colocam os pincéis para pintura ó depois vocês comentam aí tá meninas no canal fala pra mim o preço quanto que custa esses materiais aí no brasil vamos ajudar o pessoal do viajar muda tudo né a saber se compensa ou não comprar quando vier aqui olha esse aqui quanto que vem aí aqui olha olha que legal lápis ó são lápis especiais né meninas pra quem desenha ó que legal por 4 e 97 tem a gente olha que lindo pra dar de lembrança olha aqui para as crianças fazerem no aniversário olha para pintura 97 centos olha que graça tem pequenininho assim tem maior zinho olha fala pra mim se não é legal acho muito bacana isso olha tanto aqui de de tela olha olha tinta olha o preço ó é que vende também esses esses caderno aqui ó os livros tá vendo de desenhar tá super na moda aí ó 14 97 bem grosso que esse aqui aqui já é só pra desenhar meu olha a grossura pra desenhar né 12 47 aí tem os lápis ó canetinha ó olha o preço vamos para o setor vamos ver o que é mais que tem lá no fundo vamos embora aí aqui pessoal é uma parte ó tá vendo um corredor aqui uma prateleira na verdade ó com várias peças pra você fazer bijuteria achei bem legal vou mostrar pra vocês primeiro aqui tem umas maletinha só que você pode comprar para guardar suas peças tá vendo ó 7 97 tem de 5 97 que é assim ó com as divisórias de plástico tá tem vários modelinhos aqui tá bom aí aqui tem os alicates ó 9 97 já vem até com umas pecinhas ali ó olha aqui 14 e 97 7 97 vem 3 olha aí e aqui é uma infinidade de coisas só pra tá fazendo brinco bijuteria olha tudo quanto é pecinha você imaginar olha aí ó olha aí pra fazer presilha tá vendo só que eu não sei se o preço daqui compensa em relação aí do brasil né se compensa vocês levarem mas eu tô dando uma passadinha pra vocês saberem mais ou menos o que vocês vão encontrar aqui então quando vocês vierem vocês já sabem e vem aqui olhar certinho porque ninguém melhor que você saber o preço que tá aí que vocês trabalham com isso e e pra vir aqui ver se vale a pena levar ou não olha fitinha na fitinha esse aqui é aquele arame bem fininho tá vendo aí tem todas as cores ó arame tá vendo aí tem os elásticos aqui elástico ó olha aí a quantidade ó dourado prata tá vendo de couro que eles parecem um corinho tá vendo ó olha a quantidade aí aqui vem as pedrinhas vou passar pra vocês ó 1 e 63 gente dá uma olhada qualquer uma dessa aqui ó aqui tem de 4 tem de 3 tá vendo ó isso aqui 2 e 97 eles vendem assim ó no brasil é assim é aí eu venho um tipo um colarzinho tá vendo aí seu uso tanto que você quer 2 e 97 vem todas essas pedrinhas aí ó não sei quanto que tá aí no brasil porque eu não trabalhava com isso né mas tá aí vão ver que vocês vão encontrar muita muita coisa olha que bonita por 1 e 97 ó olha a quantidade aqui ó pra todos os gostos olha aqui que a moça tá mostrando pra mim olha que linda por 1 e no ar por 1 e 99 gente olha sou bi o uau um dólar isso aqui tá tudo na promoção que ela tá mostrando que tá nessa caixa olha aqui então vocês vêm aqui gente procura que vocês vão encontrar bastante coisa legal coisinha diferente né que dá pra vocês levar olha aí ó essas pedrinhas aqui quer ver um dólar o tanto que vem tem as coisas que são bonitas tem as coisas que não são vocês tem que procurar né meninas vocês sabem quem trabalha com isso já tá acostumado né tem que ver o que compensa levar muito legal ela me mostrar essa caixinha ó vendo vocês vão se divertir aqui tá tem muita coisa mesmo olha a quantidade ó olha isso isso aqui parece um grampeador gente eu não sei pra que que é é um grampeador para trabalho pesado deve ser pra colar tecido na madeira quem é decorador né deve ser pra isso tá então tem cola tem tudo que vocês imaginarem vocês vão encontrar aqui certo e é isso aí pessoal que eu tinha pra mostrar pra vocês é tem muito muito mais coisa gente você pode passar o dia que você faz o seguinte você bota seu marido para fazer compra entendeu e você vai comprar nas outras coisas que estão precisando e você vem para esse setor olha aí tanto de botão ó tá vendo muita muita coisa tá broche ó eu espero do fundo do meu coração que eu tenha mostrado coisa que vocês queriam ver tá fiz o possível com muito carinho apesar de não entender muito bem mas estou aqui mostrando pra vocês aqui são zíper ó linha olhos carretéis de linha por 2 e 92 e 27 olha aí tanto de cor qualquer um ó 2 e 27 tá olha o tanto então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou curte comenta compartilha me ajuda a divulgar o canal passe para as pessoas amigas que gostam desse tipo de de trabalho manual tá pede aí pra ela se inscrever no canal e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau tchau